A pequena Esther está há dois meses na UTI Neonatal da Santa Casa. A mãe Silvana não tem leite para amamentar a filha, que hoje se alimenta de leite industrializado. A esperança dá um novo banco de leite. Agora com o banco de leites vai ser melhor para ela, porque como eu não posso estar dando o meu leite para ela, que secou, e agora outras mães podem estar fazendo isso por ela, né? Jéssica já percebe os benefícios do leite humano para o filho Leandro, que nasceu prematuro há uma semana. Para mim foi uma felicidade enorme, por causa que agora ele está podendo fazer tanto as necessidades dele, do estômago dele, que vai produzir o meu leite para estar trabalhando direitinho. E na segunda-feira ele começou com 5 ml, agora já na terça-feira aumentou para 10, que é o melhor, e vai aumentando, se Deus quiser, mais e mais. A cidade de São Paulo tem apenas 17 bancos de leite. Eles atendem a apenas 50% da demanda, que é cerca de 120 mil litros de leite para alimentar prematuros e recém-nascidos em unidades de tratamento intensivo dos hospitais anualmente. Apesar de ser um gesto de solidariedade que pode salvar vidas, a quantidade de doadoras continua bem longe da ideal. Infelizmente, nem todas as UTIs neonatais na cidade de São Paulo são beneficiadas com um banco de leite. E isso faz muita diferença no tratamento dessas crianças. Então vai se gastar menos com fórmulas de leite, o tempo de internação das crianças que recebem leite materno vai ser menor, vai ter uma rotatividade de leite, então realmente precisa ser usado leite materno, precisa ser estimulado a doação do leite materno. A gente está doando vida, a gente está doando qualidade de vida. O banco de leite da Santa Casa de São Paulo tem capacidade para processar 60 litros de leite por mês, que além daqui vai abastecer outras duas maternidades, como a do Hospital Municipal São Luís Gonzaga e do Hospital Estadual de Francisco Morato. A expectativa é que mil recém-nascidos sejam beneficiados por ano com este novo banco de leite na cidade. Hoje a gente tem disponível para esses bebês, durante um período muito curto, o leite estocado, o leite ordenhado pela mãe, que só pode ser utilizado por um período de tempo muito curto para o bebê daquela mãe. Com o banco de leite a gente consegue processar um pool de leites, classificar este leite e ofertar para esse bebê o melhor alimento. Quanto tempo esses leites ganham dentro de um banco? Ganham hoje a estocagem que pode ser no máximo 12 horas, uma vez ordenhado e guardado dentro de uma geladeira comum, na verdade de um freezer específico para guarda, no máximo 12 horas para até 30 dias de armazenamento. O leite humano evita uma morte por infecção em cada 10 bebês no primeiro ano de vida, além de outros benefícios que garantem a saúde da criança e tem efeito no seu desenvolvimento. Porque uma infecção por um prematuro, por um recém-nascido, é muito grave, que a gente chama de septicemia. E ele recebendo leite humano, a chance dele ter é muito menor. Então, só para você ter uma ideia, um prematuro de menor que 30 semanas de gestação, ele tem uma chance de 25% de pegar uma infecção grave dentro de uma UTI. Se ele receber o leite materno, a chance cai para 6%. O desenvolvimento da criança depende de muitos fatores que existem no leite materno, que não são possíveis de se reproduzir quimicamente. Hoje você consegue reproduzir um antibiótico que dá numa casca de uma árvore, você consegue reproduzir uma outra substância química. Agora, a composição do leite materno é tão complexa, incluindo vitaminas e anticorpos, principalmente, contra as principais infecções do início da vida, que ele é praticamente indispensável.